Tudo bem? Fábio Ludic aqui, CEO da VixClock, e quero saber de você, qual o melhor relógio, automático ou a Quartz? E aí, o que você acha? Vou responder essa pergunta daqui a pouco, mas a ideia desse vídeo é mais ser um bate-papo mesmo, então quero saber sua opinião também lá nos comentários, depois coloca lá. Se não for inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Bora para o vídeo! Mas qual o melhor relógio, Quartz ou automático? Então, vamos lá, já te adianto, não tem como falar assim, ah, o Quartz é melhor, o automático é melhor. Existem excelentes modelos a Quartz, existem excelentes modelos automáticos, e da mesma forma existem modelos ruins a Quartz e ruins automáticos. Isso vai depender muito do seu gosto, do que você quer, do que você quer de máquina, do que você quer de relógio. Eu, muitas vezes, prefiro a Quartz, eu não tenho aquela besteira de, ah, não vou comprar esse relógio porque ele não é automático. Eu já vi gente deixando de comprar relógio por causa disso, mas, sendo que um relógio a Quartz, o funcionamento dele é bom, existem máquinas boas que são, né, a Quartz. Então, é um ponto de atenção que eu quero trazer. Não deixe de comprar um relógio só por causa disso. Mas, qual é melhor? O que é melhor? Vai depender da sua marca, da marca do relógio, né, da máquina que ele utiliza, enfim, vários fatores que vão influenciar. Mas, não só a questão dele ser Quartz ou automático, que vai definir se ele é melhor ou pior. Essa visão que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo rápido. Coloca aí embaixo nos comentários o que você acha pra gente realmente bater um papo, beleza? E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.